Olá, meus amigos, sou o da El Shaddai. Meu nome é Nancy e sou corretora de móveis da cidade de São Pedro. Hoje vou apresentar para vocês uma casa de campo no condomínio fechado na cidade de Piracicaba. 260 metros quadrados de área construída em um terreno de 1.050 metros quadrados. Essa casa possui três dormitórios confortáveis, sendo um deles suíte, uma área gourmet completa. Tudo isso num condomínio fechado, com interfone, bordão eletrônico e, pasmem, água à vontade. Além da piscina. O preço está muito acessível. Não perca essa grande chance.